Olá pessoal, hoje vou mostrar uma fruta que só existe na África, esta é a fruta, como vocês podem ver, é uma fruta muito doce e provente de azeda e chama-se lixa, vou mostrar a semente é deste tipo, a estrutura que vocês veem é uma casca, eu vou abrir uma para você, tem que se abrir com o dente, depois a fruta é deste gênero e é muito nutritiva e muito doce quando madura, aproveitamos da semente, comente aí se você conhece essa fruta.